Dentro do parênteses, um país se faz com homens e livros, mas nós ainda hoje, no século 21, entre nosso país as 10 economias mais poderosas do planeta, um país que é admirado pela capacidade econômica da natureza, nosso país, Brasil, em 2018, ainda tem 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não lêem o lema da própria bandeira. Nós estamos falando aqui de literatura, obras, mas nosso lema, que é Ordem e Progresso, não é lido por 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que são analfabetizados. Essas pessoas não leem o lema da bandeira Ordem e Progresso. Isso é uma coisa sempre a ser pensado, especialmente por uma razão. O Brasil tem questões sérias na área de educação. Algumas delas estão sendo trazidas à tona como sendo as questões essenciais. Isto é, que o grande problema da educação brasileira é a doutrinação, é a discussão sobre gênero, é o debate sobre a diversidade. Isso tende a aparecer, sim, no trabalho pedagógico, mas é um movimento lateral. Há uma essencialidade na discussão sobre projetos de educação que passa exatamente pela função concreta da escola, que é a formação de base científica, de solidariedade social, a ideia de não retenção ou evasão de pessoas, aquilo que é concreto no cotidiano. Não que eu despreze temas dessa natureza, que precisam constar, sim, do trabalho pedagógico, mas essa não é a questão central na nossa nação. E é um desvio de reflexão quando se caminha nessa direção. E o mais curioso é que, num país como o nosso, ainda há muita gente que é analfabetizada. Nesse sentido, é necessário cautela, que nós somos um país ainda com muito preconceito em relação a quem não teve a condição de ser alfabetizado. Eu nunca conheci alguém analfabeto que o fosse por decisão exclusiva. Foi sempre a ausência de possibilidade, de ocasião. Aliás, no nosso país, nós temos uma coisa que é cruel. A gente usa o termo analfabeto como ofensa. Seu analfabeto. Isso que é um crime social é indicado para o outro como sendo responsabilidade dele. É uma coisa fortíssima. Por exemplo, nas nossas famílias não é incomum que a gente possa ter na nossa casa alguém que auxilia o trabalho da casa, a empregada doméstica, que não foi alfabetizada corretamente. Não teve ocasião, não teve chance, não teve oportunidade. E essa pessoa, ela não escreve direito. E, às vezes, ela atende um telefone, quando o telefone é fixo, era uma coisa mais comum. Alguém liga para você para deixar um recado. E ela anota o recado. Aliás, a pessoa pergunta, você pode anotar? Que é uma coisa altamente constrangedora para quem não tem o hábito de escrever. É algo que machuca. E ela diz sim. Aí ela anota o recado do jeito que ela pode. E, às vezes, o filho da dona da casa, ou do dono, chega em casa, vê o recado anotado daquele jeito, meio torto, com desvio de gramática e sintaxe, e sai rindo, correndo para contar para a mãe. Fala, mãe, olha como é que a Maria anotou o recado. E os dois dão risada. Rim de quê? Rim da miséria humana, rim da exclusão, rim daquilo que é a falsa capacidade de uma riqueza que é aparente em várias coisas. Num dos livros que escrevi, cuja citação aparece também aqui, no Melhor do Cortella, eu inicio citando como epígrafe Machado de Assis. Lá no Memórias Póstumas de Brascubas, Machado de Assis fez uma advertência, para nós não esquecermos, ele disse, ninguém confie na felicidade presente, porque nela, nessa felicidade, há uma gota da baba de Caim. Olha só, ninguém confie na felicidade presente, porque nessa felicidade há uma gota da baba de Caim, isto é, do primeiro fratricídio. A ideia de uma felicidade que se constrói à base da exclusão, da segregação, da exploração. Interessante, isso que é recusável. E quando alguém recusa, que é uma expressão de ser humanista, você é chamado de comunista. Como se a defesa da ideia da fraternidade, da igualdade, da liberdade, levantado um dia no século XVIII também, pelos franceses, que isso fosse algo a ser esquecido na história. Ao contrário, é isso que impede a noção de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que a gente esgote e apodreça a nossa própria humanidade. E a literatura, ela permite que a gente caminhe para dentro de um mundo de igualdade, liberdade e fraternidade, ou não. Não é qualquer livro que é bom. Não é qualquer livro, não estou falando bom por conta de bem ou mal escrito, mas você tem livros que também contribuem para o fratricídio, como o Maykampf, o Minha Luta, do Adolf Hitler, e outras obras trazidas aí cujo sentido é a exclusão, o descarte, a negação. E é curioso, porque quando a gente lembra dessa condição, é necessário entender que é cautela, quando a gente ri de alguém que não é alfabetizado. Às vezes, quando algum adversário meu de ideias, e eu os tenho e preciso tê-los, eu também sou o adversário de outras pessoas, no campo das ideias, seja na política, na filosofia, às vezes, quando essa pessoa quer me ofender, uma ou outra, para me ofender, ela diz assim, o Cortella é um analfabeto funcional, como se o analfabetismo pudesse ser colocado como sendo uma ofensa, quando é um crime social. É, portanto, algo a ser indicado numa outra direção.